Música Alô galera, aquele abraço! Hoje tem o Inter 4h30 da tarde contra o Caxias no Estádio Centenário na abertura da sexta rodada do Gauchão. O Inter tem que vencer? Sim, o Inter precisa vencer a partida porque está a três jogos do Gauchão sem vitória. Foram dois empates, uma derrota, mas melhor e principalmente mais importante do que vencer o Caxias é mostrar um bom futebol. E o Cacique Medina tem apenas uma dúvida na equipe na abertura do meio campo. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, uma dica da KTO. Vai no site da KTO, é kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. A minha dica é vitória do Inter por 1x0. Resultado exato, o Inter 1x0 em Caxias está pagando odd de R$ 5. Apostou 1x0 para o Inter? A cada real apostado, você ganha R$ 5 se o Inter vencer por 1x0. KTO.com e o código promocional é Paulinho. Vamos nessa então, rodada começando com o Inter às 4h30 no Centenário contra o Caxias. Seis da tarde, o desesperado. Guarani de Bagé recebe na fronteira o São Luís. Nove da noite, fechando o sábado de futebol no Gauchão. Em São Leopoldo tem Aimoré e União Frederiquense. Guarani e União, times que subiram da sede B do Gauchão para a sede A dessa temporada. Então, na parte de baixo da tabela, o Guarani entre os rebaixados. União, por enquanto, fora da zona de rebaixamento. Domingo, quarta tarde em Pelotas tem o Brasil contra o Novo Hamburgo. Sete da noite, dois jogos. No Pastaria jogam São José e Ipiranga. E às sete da noite, na Arena, tem Grêmio e Juventude. Juventude desesperada. O Juventude tem que vencer a partida. O Juventude não venceu o jogo. Fecha mais uma rodada na zona de rebaixamento. Bom, vamos falar do Internacional, pessoal? O Inter que ocupa no momento. A quarta posição tem oito pontos. O Léo direto com o Caxias. Os dois têm oito pontos. Duas vitórias. O Caxias na frente do Inter por ter saldo positivo 5 contra saldo positivo 1 do Internacional. O Inter, repito. É importante para o Inter vencer, sim. Não vence a três jogos do gauchão. Adversário direto. Por isso a importância da vitória no centenário hoje em Caxias do Sul. Mas eu repito o que eu disse na abertura do vídeo aqui. Mais importante que vencer... Não vou tirar o resultado. Não, não, não. Não vou tirar a importância do resultado. Mas para mim, hoje, o mais importante para o Inter, mais importante que a vitória é ou será o futebol que vai ser praticado pelo time do Cacique Medina. Aí só tem uma dúvida na equipe. Meio campo. Ou o Rodrigo Dourado ou o estreante, o recém-contratado, Gabriel. Vamos para o time do Inter, então? Daniel no gol. Está certo. Acompanhe comigo a instalação aí. Heitor, na lateral direita. Até porque o mercado está no departamento médico. Não pode jogar. Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Este é o sistema defensivo do Inter. Aí vem a dúvida. Colorado. Dourado ou Gabriel? Eu, por exemplo, jogaria com o Gabriel. Considero que o Gabriel hoje, na atualidade, joga mais que o Rodrigo Dourado. Já me perguntaram, Paulinho, Dourado e Gabriel podem jogar juntos? Podem jogar juntos. Mas no meu time, eu, como técnico do Inter, não colocaria juntos, lado a lado. Começando uma partida, por exemplo, Dourado e Gabriel. Um ou outro. Essa é a dúvida. Eu jogaria com o Gabriel. Então, Dourado ou Gabriel. Aí Liziero. Aquela linha de três. Começando com o Edenilson pela direita. Foi assim que ele chegou à seleção brasileira. Tyson centralizado. Davi pela esquerda. Com Wesley Moraes jogando no comando-ataque. É o time do Inter. Portanto, a única dúvida no meio-campo, na abertura do meio-campo. Ou o Dourado. Ou então o Gabriel. O Grêmio Líder tem 13 pontos. O Ipiranga é o segundo com 10. O Caxias, o terceiro com 8. O Inter, o quarto colocado com 8. Hoje, passando esses quatro times para as semifinais do Gaúchão. Caindo. Juventude com 2. O Guarani com apenas um ponto na tabela. Então, para mim, o mais importante hoje vai ser a postura do Inter nacional em campo. Como o Cacique Medina vai colocar o Inter para atuar contra a equipe do Caxias. Porque o Inter já vai para a sexta partida da temporada. Ok. Ok. Jogou com o São Luís, com as reservas. Poupou alguns jogadores, algumas partidas. Ok. É começo de temporada. Mas, em seis rodadas, o Inter já tem que mostrar pelo menos alguma coisa. Algo de criativo. Que o Inter, para mim, não mostrou até agora. O Inter tem 8 pontos, duas vitórias. As vitórias contra o Juventude lá em Caxias. O Juventude dá mão das pernas, né, pessoal? Aqui, ó. As mãos de rebaixamento. E a outra vitória contra o União. O Frederiquense no Beira Rio. Beirando o rebaixamento do União aqui. E o Inter, eu disse, depois da vitória contra o Juventude. Depois da vitória contra o União Frederiquense. O Inter venceu, mas... A famosa... A frase é batida, mas vale. O Inter venceu, mas não convenceu. O Inter não jogou bom futebol. Nem contra o Juventude. Nem contra o União Frederiquense. Aí jogou mal contra o Ipiranga, perdeu o jogo. Jogou mal contra o Novo Hamburgo, quase perdeu o jogo no Beira Rio. Então, o que eu mais espero hoje é que o Inter apresente, um bom futebol. A vitória vai ser importante? Sim, vai ser importante. Mas mais importante que a vitória vai ser o desempenho do Inter contra o Caxias. É isso aí. Forte abraço. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho